Estamos de volta com o programa da Comunidade Agora. Olha só, gente, essa informação que eu tenho para dar para você. Imagina comprar sem se preocupar com a fatura. Ou melhor, realizar compras que cabem perfeitamente no orçamento todos os meses. Ah, e o que você acha de parcelar suas compras sem se preocupar com juros? Essas são algumas das vantagens de ter um cartão Avancar. Avancar é um cartão acessível e sem burocracia que não cobra juros, pois a fatura é debitada todo mês direto na folha de pagamento dos conveniados. É seguro, prático e está disponível para todos os funcionários públicos e estaduais e de empresas conveniadas, sem necessidade de análise de crédito. Avancar é seguro contra fraudes e não ameaça a segurança financeira de seus usuários. O limite de adiantamento oferecido para compras é de no máximo 20% do salário bruto, renovados a cada mês, garantindo assim a sua tranquilidade de comprar sem se preocupar com o acúmulo de dívidas. Nada disso, nada de dívidas. Não fique aí só imaginando, solicite o seu e conte com vantagens do Avancar. Com ele você só tem a ganhar. Conheça mais de 700 estabelecimentos que aceitam o Avancar no site avancar.com.br e fique por dentro de promoções e novas facilidades. Nas redes sociais, Avancar Amazonas no Facebook e avancar.am no Instagram. Na hora de comprar, escolha Avancar. Com ele você só tem a ganhar. São 11 horas e 48 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos falar de esporte, minha gente. Você que está ligado com a gente aí. Teve jogo do Fast. Fast empatou. Não foi bom para o Fast ter empatado. Quero mandar um beijo para o meu querido Aguinaldo Moura, que é o meu amigo do coração, que é fasteando um louco doente. Um grande beijo para você, viu, Gui? Calma que vai tudo melhorar, hein? Vamos ver o jogo aqui na tela. Solta para mim. Aos poucos, os torcedores chegaram no estádio. E olha que eles estavam animados. A partida era importante. De acordo com o novo regulamento da Copa do Brasil, o Fast Clube não podia perder e nem empatar, senão ia ser eliminado. No primeiro tempo, o Vila Nova de Goiás, que tinha vantagem de empate na partida, já começou o jogo tentando fazer gol. Mas o Fast não ficou para trás e também tentou vários lances contra o gol. E teve cobrança de falta para os dois times. Nos últimos minutos do primeiro tempo, o Serato, do time goiano, bateu a bola de perna direita para o gol, mas o goleiro do Fast defendeu. Fim do primeiro tempo. Fast zero, Vila Nova também zero. Já no segundo tempo, o Fast Clube já começou atacando. Mas nos 20 minutos, quase que o Vila Nova abre o placar da partida. E logo em seguida, aos 22 minutos do segundo tempo, Moisés marca um gol para o time de Goiás. Vila Nova um, Fast zero. Com esse placar, Vila Nova já estava classificado, mas Fast continuou reagindo. Em uma falta contra o Fast, BH do Vila Nova levou o cartão vermelho e foi expulso da partida. E faltando pouco para terminar o jogo, Thiago Brandão empatou a partida. Fim do jogo, Fast 1 e Vila Nova 1. Mas com esse resultado, o Clube de Manaus foi desclassificado da Copa do Brasil. Eles podem ver que não faltou vontade, garra do nosso time. A gente pegou uma equipe que já está há seis jogos já, com ritmo de jogo, é o primeiro jogo nosso. Eu acho que a gente não deixou a desejar, não. Não aconteceu do jeito que a gente queria, mas acho que foi um bom jogo. Conseguimos um empate, pelo menos. Fizemos a alegria da nossa torcida. O povo Manauara que compareceu e apoiou a gente. Agora, o próximo campeonato do time de Manaus é a Copa Verde. Vamos torcer. Vamos torcer para o Fast, o pessoal que está ligado com a gente aí. Fast joga bem, Fast se empenha. Infelizmente, mudaram as regras e o Fast acabou não conseguindo um bom resultado, mas a gente, pelo menos, fez gol, porque jogo tem que ter gol, né? E aí a gente fica torcendo aí para que o Fast da próxima vez se dê melhor. Um grande beijo para todos os fastianos aí da cidade. Um grande beijo para todo mundo que é Fast. Um grande beijo para o meu querido amigo Regnaldo Moura. Calma, pessoal, que tudo vai dar certo depois. Vamos torcer para que a coisa desenrole e que o Fast se dê bem no próximo jogo. Vai ter Copa Verde aí e ele vai jogar na Copa Verde também. Bem que o Dudu podia fazer um comentário aqui sobre futebol, mas ele põe logo o fone, né? E aí é metade de fone, calma, porque ele nem está ouvindo o que eu estou falando, tá, diretor? 11 horas e 52 minutos. Você que está aí do outro lado viu aí que a gente trouxe futebol para você que está aí do outro lado. Olha só, gente. A gente está com os meninos aqui que vão aparecer lá na banda no bloco do Victor, né? Que a gente acabou de trazer aqui e conversar com você no Partiu Balada. E daqui a pouquinho eles vão entrar aqui e vão ficar com a gente durante todo o programa e me faz lembrar da nossa hashtag Em Tempo de Carnaval. Você que está aí do outro lado sabe que a gente lançou aqui no programa a hashtag Em Tempo de Carnaval. Você tinha que fazer uma foto da sua fantasia, publicar no Facebook ou no Instagram com a hashtag Em Tempo de Carnaval. Então, os jurados iam escolher e nós tínhamos três prêmios. O prêmio que era uma superprodução da Carol Beauty Center, não era isso? Carol Beauty Center. A Iris está aqui, a Iris que é lá do jornal e está vindo aqui para a gente. Iris Costa, que é a nossa gerente de marketing do grupo e está aqui hoje para poder fazer o sorteio. Primeiro prêmio eram R$150,00 da Carol Beauty Center. Isso, segundo prêmio na OCA. Que era o almoço, o jantar na OCA que também é um valor de R$150,00. E o terceiro prêmio, hospedagem. Uma hospedagem no Irassema Fox. Então, o pessoal mandou foto, nós mostramos algumas fotos aqui. Teve fotos maravilhosas. E agora, a gente também lançou a promoção no Instagram, que era o kit do Imecap Hair. Você que está aí do outro lado viu essa foto. Tem como mostrar aqui rapidinho? Nós postamos as fotos de todos os repórteres da nossa rede aqui da TV em Tempo. Está aqui, olha, a foto da Marcela Rosa comigo. Nós estávamos juntas. Era um kit do Imecap Hair. E para participar era muito fácil, tinha que seguir os sites, os perfis oficiais do Instagram. Tanto da TV, quanto dos repórteres, dos nossos jornalistas. E a gente vai mostrar agora, vamos fazer o sorteio do Instagram agora ao vivo. É um kit do Instagram. É um kit do Imecap. Eu ia pegar aqui mais um presentinho do nosso. Posso pegar aqui rapidinho, diretor? Está aqui, olha, gente. Você que está aí do outro lado. Vou pegar aqui rapidinho, tá? Era aqui, olha. Está aqui. Era o kit. E mais esse joguinho do SBT. Muito show, olha. Aqui o joguinho. E também está aqui o kit do Imecap Hair, que a pessoa está segurando de qualquer jeito, porque não tem. Iris vai fazer o sorteio agora ao vivo. Faz, Iris. Vamos lá. Atenção. Está indo. Está indo. Está circulando aqui a rodinha ali, olha. Vamos lá. Vai já aparecer. E daqui a pouco você vai saber quem são os ganhadores da promoção hashtag em tempo de carnaval. Encerrando o sorteio, aguarde. Quatro minutos, está dizendo aqui. É isso mesmo? Se for quatro minutos, a gente não vai poder esperar tudo isso, não. A gente vai mostrar só o final. Olha, eles estão fazendo o sorteio agora porque foram muitas pessoas. Tem que ir lá conferir quem foi que seguiu a Marquinhos e quem seguiu a Priscila Mello, a Priscila Gama, o nosso Bruno Fonseca. E você que está aí do outro lado vai já já saber quem foi o ganhador da promoção do Instagram. Enquanto está aqui, mostrando aqui, estão fazendo o sorteio, o programa está fazendo o sorteio de quem concorreu, de quem se inscreveu, quem foi lá curtir, quem seguiu, a gente vai mostrar os ganhadores da hashtag em tempo de carnaval. Como é que foi a escolha, Iris? Então, nós tivemos os jurados, aqui, como eu, você e mais alguém da equipe, que eu não lembro. Foi o Jefferson e a Luana Lima também. Mas o critério era a melhor fantasia, né? Então, a gente levou em consideração a criatividade, produção e tudo isso. E aí foi quando nós escolhemos esses três... Esse foi o terceiro colocado, que eu adorei essa foto. Foi a foto do pai com a filha, no perfil Kellen Tati. Então, você aqui, telespectador do programa, que fez essa foto maravilhosa, que eu achei muito legal, porque não basta ser pai, tem que participar. Ele se vestiu de bailarino, bailarina, meio bailarino, para poder agradar a filha, e ganhou o terceiro lugar, que foi o fim de semana. Isso, ele vai para a hospedagem no Irassema. E aí, depois a gente... Onde é que está, diretor? Quer que eu chegue mais para cá ou o que é que eu afaste? Para mostrar aqui no meio aqui, né? Mostra aqui nos dois, isso. E agora, o segundo lugar, que ganhou R$150,00 de almoço, lá no Naoca Restaurante. Vamos lá ver aí, vamos dar uma olhada. Volta, volta, volta. Foi esse Coringa. Ah, você que era uma sereia. Esse foi o segundo colocado. Isso. É o Breno Merchac, que estava de Coringa, gente. Bem louco, assim, de Coringa, né? É, ele vem nessa versão nova, né? Daquele filme que ele sai do hospital e tal. Está bem parecido, bem característico. Muito legal. Breno, você ganhou um almoço ou jantar no Naoca Restaurante, no valor de R$150,00. E o primeiro lugar, a foto que foi considerada aqui, mais criativa, mais legal, e que vai levar uma superprodução na Carol Beauty Center. Daí a foto. Quem foi? Diz aí, quais foram os critérios? No caso dela, a gente levou em consideração produção, né? Porque ela teve todo o cuidado de se maquiar, com esse conceito de sereígio, e o cenário que ela escolheu para fazer a foto, que também casa, bem. Então, por toda essa preocupação, ela foi a vencedora. Foi a que não se preocupou só com a imagem, da fantasia, o cenário todo, né? Mas com o todo, foi. Muito legal, gente. Olha só, foi a Samara que ganhou aí a superprodução na Carol Beauty Center. É aquilo que eu disse pra vocês. Quando a gente lançou a promoção, eu frisei bem que nada de pegar o lençol para fazer negócio de fantasminha, nem se enrolar no papel e o jeito que eu vou fazer múmia, gente. Não colava, não ornava, não tinha nada disso. Você tinha que realmente fazer uma produção, porque isso é que é legal do Carnaval, ter essa criatividade de se organizar e fazer a produção, né, Iris? O Carnaval é dar oportunidade pra gente ser o que quiser, né? Então, é legal a gente poder sair um pouco da caixa no Carnaval, aproveitar, às vezes, pra ser uma coisa que você admira, que você gosta. Eu amo o Carnaval, todo Carnaval, eu tô fantasiada de alguma coisa diferente. Eu acho que vale falar também da nossa campanha, né, que a gente tá renovando, repaginando as nossas redes sociais e a proposta dessa campanha foi justamente pra se aproximar do público também, né? Trazer esse seguidor pra perto da gente, criar um conteúdo diferente e aí pode ficar esperando que vai vir muita novidade. Muita novidade. A Chay tá aqui que tá fazendo a nossa consultoria aqui de mídias sociais. Quem me segue lá pelo Instagram, Facebook, já viu que eu sou um problema, às vezes eu sumo mesmo do Instagram e do Facebook, porque eu sempre fico achando, faltam 35 segundos, eu sempre fico achando que ninguém tá muito afim de saber nada da minha vida, né? E aí, às vezes, eu demoro pra postar alguma coisa aí, eles estão dizendo que tem gente que tá assim afim de saber alguma coisa da vida, né? Às vezes eu me enrolo um pouco e dá pouco que eu tentei fazer uma transmissão ao vivo pelo Instagram, acho que não deu muito certo, não sei nem se eu entrei ao vivo, já estou atrasada, né? Porque já era pra estar sabendo isso de 12, como diz o pessoal lá que eu tô preguiçada aqui, o pessoal mais novo, de 12 já era pra estar sabendo, mas a Chay vai me ensinar, eles vão me ajudar e vai tá tudo certo. desligou? Não. Não, faltam 5 segundos. 3, 2, 1, menos 2, menos 3, menos 5. Deixa eu ver o que tá dizendo aqui. Só tem encerrado com sucesso, aguarde enquanto distribuímos os tickets de participação. Vem cá, Chay, é isso mesmo? Vai aparecer aqui? Ah, eles vão distribuir ali os ganhadores. Estão distribuindo aqui o negócio. A gente vai tentar aqui resolver com o... Aqui, apareceu, vamos lá. Quer ganhar um kit e make-up exclusivo, kit exclusivo? Agora? Será? Agora que eu só tenho, ele tava capturando ali todo mundo que participou, gente. Meu Deus, vamos ver, né? Eu nunca fiz isso. Aí a gente tá fazendo aqui... É isso, né? É isso? É, Chay? Clicou, clicou, clicou. Tá rodando aqui o internet aqui. Tá rodando. Clica de novo, não? Não, não. Já foi. Tá clicado já. Eu tô em medo de clicar de novo e... Clicou. Ok, vamos lá. Tá rodando lá, tá rodando. Eita, vai furar o botão do... Tá, o curso. Gente! Gente! Não sei. E aí, diretor? Resolve lá? É internet, Sambuca? Não, né? Sambuca, pra quem deve ter internet... Não é internet. Internet tá funcionando aqui. Mas tá rodando aqui, né? Atenção! Atenção! Eu clico de novo, Chay? Não! Vambora lá! Alain e Renato vão cantar, os dois vão cantar, enquanto a gente tá esperando aqui, porque é muita gente, pessoal. Cadê Alain e Renato? Vamos lá? O que vocês querem cantar agora? Agora a gente vai cantar uma música nossa, que se chama Mentira. É aquela do carnaval, que o cara chega pra chave com a moeirada. Passa aquele papo. Isso. Mas na verdade, a gente só quer... A lesa cai. Só quer alguém, Alain? Só quer... Só quer pegar. Só quer... Só quer bater o bife. Vai lá! Canta aí, vocês, enquanto eu vou ver aqui a promoção. Só na caixa. Essa é nossa. Mentira. Eu cheguei na balada, vi a mina parada, e chamei ela pra dançar. Falei no ouvido dela, que coisinha mais linda, será que a gente vai ficar? Ela me disse que não é de ficar, ela só quer só pra namorar. Aí eu lembrei do meu jeito safado de conquistar. Eu tô carente, eu tô sozinho, tô querendo namorar. Mentira. Eu tô querendo é te pegar. Eu tô carente, eu tô sozinho, tô querendo namorar. Mentira. Eu tô querendo é te pegar. Eu tô carente, eu tô sozinho, tô querendo namorar. Mentira. Eu tô querendo é te pegar. Eu tô carente, eu tô sozinho, tô querendo namorar. Eu tô querendo namorar, mentira, eu tô querendo é te pegar Ela me disse que não é te ficar, ela só quer só pra namorar Aí eu lembrei do meu jeito safado de conquistar Eu tô carente, eu tô sozinho, eu tô querendo namorar, mentira Eu tô carente, eu tô sozinho, eu tô querendo namorar, mentira Eu tô querendo é te pegar, eu tô carente, eu tô sozinho, eu tô querendo namorar, mentira Sozinha na balada pra chegar não tem mistério Te mostrar minha carência e tudo que eu quero Eu tô carente, eu tô sozinha, eu tô querendo namorar Eu tô querendo é te pegar Tchau, tchau.